Você, no ano passado, perdeu o seu irmão, seu irmão de... não só o seu irmão, mas o seu parceiro de dupla também. Ele faleceu durante a pandemia, muita gente achou que fosse Covid, ele não chegou a ter Covid. Não, não teve. Ele já vinha doente já há dois anos antes, né? Todo mundo lembra que foi uma manifestação muito grande que eu fiz nas redes sociais, em rádios no Brasil inteiro. Foi comentado em muitas emissoras de rádio e televisão sobre... em 2018, que ele foi hospitalizado, entrou em coma, ficou 90 dias hospitalizado. Depois ele saiu, além da pneumonia, ele teve transplante de válvula do coração, teve AVC. O problema dele mesmo era qual? O que levou ele para o hospital foi pneumonia. 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 E... depois ele saiu, voltamos... O médico falou, falou, olha, o Davi você esquece, pode arrumar outro parceiro para cantar, né? Para ser o Davi, porque o Davi durante dois anos ele não vai cantar, ele não vai ter voz para cantar, ele não vai lembrar as letras das músicas, tá, 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 né? Ele saiu do hospital ainda um pouco desmemoriado, né? Mas isso aí ele adquiriu rápido, memória. Dentro de um mês ele já lembrava de tudo e de todos. Mas devido a... a deficiência da... da... do AVC, né? Ficou uma pequena sequela da gagueira, né? Não é que ele não conseguia... ele não lembrava das coisas. Ele lembrava, mas ele não sabia... não conseguia falar. Dificuldade. Dificuldade, né? Tinha dificuldade para falar. Ah, com três, quatro meses nós já começamos a brincar, cantar em casa, que foi muito... foi fundamental isso aí, a fonodióloga falar, procura cantar com ele, esse é o mundo dele, é o universo dele, procura cantar, isso vai reatar muito a memória dele, né? Aí começamos a cantar em casa, ensaiar, legal, mas a memória só voltou realmente do normal quando ele começou a dirigir. Ah, tá. São sentidos rápidos, né? Ele ficou muito magro, depois ele voltou ao normal. Ele saiu do hospital com... com quarenta e seis quilos. Quarenta e cinco, quarenta e seis quilos. Aí depois ele engordou, ele chegou a setenta e cinco quilos. Era a forma antiga. É. Ele chegou... Mas aí... Aí voltamos a fazer show com... o mestre tinha falado dois anos, né? Com oito meses nós estávamos fazendo o primeiro show no Jockey Club de Barretos. Foi uma vitória muito grande, foi... Foi uma festa muito grande, o Jockey Club lotou, lotou pra ver e foi talvez um dos shows mais emocionantes da nossa vida, né? Que foi a volta do Davi aos palcos. Foi muito emocionante. E de lá nós continuamos trabalhando, né? Tinha que sobreviver, tinha que trabalhar, já fazia meses que a gente não tinha trabalhado. Inclusive, foi feito um evento pra arrecadação pra nós aqui no Clube Chapéu Brasil, né? Eu quero agradecer muito a... a todas as pessoas que participaram, que fizeram o evento, né? E foi muito bonito, foi muito bonito. Eram grandes artistas, grandes nomes. Quero agradecer muito o Maia, que é o proprietário do Chapéu Brasil. É o Márcio do Altas Horas, que foi o cara que criou o evento. E nos ajudou muito, nos ajudou daquele ano inteiro. Porque naquele ano a gente só foi trabalhar no final do ano com essa melhora do Davi. Foi a gente que o Estão Chororó tava, não foi? Foi, Estão Chororó, foi Ed Siúdson, Carreira e Capataz, foi Lucas e Luan, Gilberto e Gilmar, Juliano César. Não, foi vários artistas. Foram vários. Guilherme Santiago. Vários, vários. Muitos artistas foram. Foram 12 atrações. Foi muito bonito. Estão Chororó, fantásticos, né? Como sempre. E arrecadou. Deu uma arrecadação muito boa pra nós. Muito boa. O Maciel Camargo, que fez a produção artística. Foi muito legal. E foi muito gratificante aquilo. O reconhecimento dos artistas. Isso prova a amizade, o carinho que os artistas têm um com o outro. Com algumas exceções. Mas a grande maioria, principalmente da nossa época, tem muito carinho, muita atenção com o outro. E nós comprovamos isso. Porque nós fomos o alvo disso aí. E foi o que durou. Segurou nós o ano inteiro. Depois, no final do ano, o pessoal do Morado do Capial fizeram o outro também. Com arrecadação também. Com participação de outros artistas. Foi muito legal. Fátima Leão, Rio Negro Solimões, Emílio Eduardo, lá em Franca. Foi muito legal. Mas com oito meses, o Davi já voltou pra fazer show. Então nós voltamos pra fazer shows. Não podia fazer muito, porque ele não podia ter muita mobilidade. Tocaram em 2019, né? Então nós tocamos em 2019 e 2020 até ele se internar de novo. Ele ficou ruim da mesma coisa? Ele teve uma reação de AVC, né? Foi um começo, mas a gente percebeu antes. Levanta o hospital, internei ele. No dia seguinte ele amanheceu melhor. Aí ficou bom. Descobriram uma úlcera nele. O médico fez o tratamento. Estava cicatrizando. Ficou uma semana. Uns 15 dias no hospital. Saiu. Voltou pra casa. E aí fizemos mais um show. E dez dias depois ele teve que ser internado de novo. Aí internou na sexta-feira e faleceu de sábado pra domingo. E faleceu de que exatamente? Hemorragia interna. Ah, tá. Não foi uma coisa só que ele tinha. É, porque foi decorrência, né? Da, 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 do transplante e devalva do coração. Ah, tá. Porque ele tomava um medicamento que controlava. O sangue não podia engrossar muito que dava AVC de novo. E não podia afinar muito que dava hemorragia. E tinha que visitar o médico uma vez por mês. Quando isso aconteceu a pandemia, era proibido ir no hospital. Foi complicado. Então o que eu tinha que levar ele no laboratório, fazer os exames e levar o exame pro médico ver. Então o médico parou de examinar ele. Né? E era só esse exame. E tinha outras coisas, né? Decorrente de tudo isso. De remédios que ele tomava. Tinha efeis colateral. E isso parou de ser examinado. E aí, quando ele se internou pra, pra falecer, deu, deu, deu hemorragia interna. Afinou muito sangue. E aí ele internou na sexta-feira e faleceu de sábado pra domingo. Eu lembro que foi muito noticiado aqui, né? Foi no meio da pandemia. Foi muito noticiado, foi muito falado. A mídia, ele... Nós fomos homenageados em milhares de emissores de rádio. Mais de mil emissores de rádio pelo Brasil fizeram especial, programação especial em homenagem. As redes sociais foi comovente, jornais. Foi muito noticiado a morte dele. Até hoje muita gente fala, porque ainda é recente, né? Em julho agora, dia 5, fez um ano. Ainda é muito recente. Eu fiz uma música em homenagem a ele, lancei nas redes sociais. O rádio toca muito. O show não pode parar. E... E estamos vivendo, né? A vida tem que continuar. Aproveitando. Aproveitando.